Para você é um ótimo dia, parabéns por você ter insistido também, não ter se dado por vencido, talvez alguma coisa ocorreu nesse dia, ou pode ocorrer, que é para te desmotivar, para tirar você do alvo, tirar você do foco, fazer você desviar o caminho. Então, persistência, seja persistente, seja constante, não desista fácil. Tem uma hora e vinte e cinco minutos que eu estou aqui, na guerra, mas dizendo, não vou desistir, não sei que hora vai sair, mas vai sair, uma hora eles vão ter que me liberar. E a gente começou a buscar se seria alguma coisa que eu falei, porque você sabe, dependendo das palavras que você usa, você pode ser bloqueado, não sei, sei que destravou, glória a Deus, assim eu profetizo na sua vida, essa manhã, esse dia de hoje, essa semana, que tudo que está travado, destrave pelo poder do nome poderoso de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja tudo destravado na sua vida, tudo que estava parado, que não saía do lugar, em nome do Senhor Jesus, seja liberado, porque o Senhor dá ordem aos céus e os céus respondem à terra, disse o profeta Oséias. Glória a Deus. Então, bora lá. Hoje nós vamos continuar nosso assunto falando sobre como desenvolver intimidade com Deus. Então, vou te falar mais uma vez, se você não viu a primeira live, você vai ter que ver, para que você possa não pegar o bonde andando, você precisa ter o conhecimento do início, para você poder entender. Então, depois que terminar essa live, você volta na live que nós fizemos ontem, às seis da manhã, que é agora essa que é a conclusão, né? Conclusão não, é a continuação, nós estamos numa jornada. Amanhã será a conclusão. Bora lá? Como desenvolver vida íntima? Como ter afinidade? Como ser um? Como se tornar um? Como ter o coração alinhado com o coração de Deus? Nós falamos muito sobre isso ontem. Como não viver num espaço delimitado, de regras, aonde a proibição me diz que eu não posso, mas o meu coração quer. Esse desalinhamento, essa conjuntura desalinhada. Como alinhar? Como ter o meu coração com o coração de Deus? O que é importante para Deus é importante para mim. O que desagrada a Deus me desagrada. Como ter essa clareza? Como ter esse conhecimento? Então, vamos lá. Bom, na continuação da nossa live de ontem, eu vou dizer a você que, para nós conseguirmos galgar este nível, termos essa sensibilidade de sermos um com o Senhor, desenvolvermos essa vida de afinidade com Deus, ter o mesmo sentimento, ter algo em comum. Primeiro, eu quero falar aqui sobre cinco maneiras de você desenvolver intimidade com Deus. primeiro, saia da multidão. Você precisa sair da manada, você precisa sair do meio. e isso é em todos os sentidos. Mentalmente, você tem que mudar a sua mentalidade, como disse Paulo em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para que sejam aptos, capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Deus tem para nós é bom, agradável e perfeito. Então, o que nos impede? A mentalidade, as crenças limitantes, os padrões enrijecidos, que não nos permite nos tornarmos aptos e capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você deseja desenvolver um relacionamento com Deus, íntimo, até se tornar um com Ele, com o coração alinhado, com o coração do teu Senhor, você precisa desejar mais do que Deus, só para resolver seus problemas. Você tem que querer mais do que Ele coloque as coisas no lugar para você. Não é que você não possa querer isso, não é que você não possa pedir a Deus que resolva seus problemas, que ajude você a enfrentar os seus obstáculos e conquiste as vitórias que você almeja. Não é isso, mas não pode ser apenas isso. Então, isso é o primeiro ponto, a primeira forma, a primeira maneira de nós desenvolvermos vinda íntima com Deus, até sermos um com Ele, como o João, lembra onde nós falamos? Quem está aqui e esteve ontem comigo sabe o que eu estou dizendo. Então, até que nós tenhamos algo em comum, algo juntos, o mesmo sentimento, nós precisamos ter essa clareza de que nós precisamos sair do meio da multidão. Você e eu precisamos desejar a Deus, não para resolver nossos problemas apenas, mas, pelo prazer da sua companhia. Você percebe que são duas palavras, duas formas, aliás, diferentes? Querer Deus para resolver meus problemas apenas e querer Deus porque eu não imagino a minha vida sem Ele. É o que disse Moisés. O que disse Moisés? Se a tua presença não for, não nos permita, nós não queremos, não nos faça sair daqui, não vamos sair daqui, não podemos sair daqui, mas o anjo vai, o anjo pode vir junto, mas a sua presença é indispensável, a sua presença é imprecedível, eu não posso ficar sem a sua presença. E outra coisa, se eu tenho achado graça aos teus olhos, faz-me conhecer o seu caminho. Quando Moisés diz isso, Moisés está dizendo para Deus a seguinte coisa, eu até comecei na caminhada com o Senhor por causa da promessa, mas hoje, depois de tudo, eu já não estou mais aqui apenas pela promessa. Estou aqui porque eu não posso viver sem a sua presença. O prazer da companhia de Deus tem que ser o foco principal, o maior motivo, entende? Então, eu preciso sim que o Senhor me dê clareza nos meus passos, nos meus caminhos, preciso sim que o Senhor me oriente, preciso sim que o Senhor me ajude, me dê sabedoria para lidar com os conflitos da minha vida, mas muito mais do que isso, eu quero a sua companhia. O prazer da sua companhia para mim é indispensável. Você percebe isso? Foi o que nós falamos ontem acerca da multidão. A multidão só quer o Senhor para resolver seus problemas. Então, se eu e você quisermos, de fato, desenvolvermos uma vida íntima com Deus, até termos o mesmo sentimento, né? Nós falamos ontem acerca das esferas da coenonia, as esferas do relacionamento, os níveis de relacionamento. Se nós quisermos funelar este nível de relacionamento e chegarmos a sermos um com o Senhor, nós precisamos ter essa clareza. Não querer Deus apenas para resolver os nossos problemas. Saia do meio da multidão. A multidão só quer Deus para resolver seus problemas. A multidão só quer Jesus para colocar os pingos no i. Muitos de nós estamos buscando a Deus com lita de pedido. A nossa oração é lita de pedido. Senhor, faz, me dá, entra, opera, faz e amém. Então, nós precisamos ter esse conhecimento. Nós queremos muito mais do que isso. Queremos isso, mas queremos muito mais. O motivo maior é a sua companhia, Senhor. Ah, Deus! Se a sua presença não for, não tem sentido eu ir. Ou seja, é mais do que conquistar. Eu sempre digo para vocês, né? É mais do que vitória, gente. A vitória em si, não é a vitória em si, mas é a qualidade como se vence. Porque não adianta você vencer sem ter a aprovação de Deus, né? Nós precisamos mais do que a vitória. Precisamos da vitória com a aprovação de Deus. Então, isso é muito importante a gente pensar. É a primeira maneira. Saia da multidão. E a segunda maneira, eu vou falar de cinco hoje, a segunda maneira de desenvolvermos vinda íntima e até sermos um, até nos tornarmos um, nós precisamos priorizar, priorizar a palavra de Deus. Se você e eu quisermos desenvolver vida íntima com Deus, nós precisamos priorizar a palavra de Deus. Qual é o problema? O problema é que muitos de nós não priorizamos a palavra. Você já leu Jeremias 18? Quando o Senhor disse para ele descer no Vale de Rinom, lá na casa do Oleiro? O que Deus disse para ele? Você vai ler o texto que diz assim, Então, primeiro, Deus liberou uma palavra. E para Deus dar sequência no que iria liberar as palavras no plural, que é o que diz o texto, ele precisou se deslocar. Ele precisou ter uma ação. Ele precisou obedecer a primeira ordem, a primeira palavra. Então, muitas vezes, não é liberado as palavras, porque nós não obedecemos a primeira palavra. A primeira ordem que foi dada não causou nenhuma mudança. Nós não nos deslocamos. Deus deu a primeira ordem para Abraão. Primeira palavra. Levanta e sai do meio da sua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus deu para ele a direção. A partir desta palavra, foi que o Senhor Deus foi liberando sobre ele as palavras. Assim também foi com Josué. Já leu Josué 1? O Senhor falou com ele, Josué, Meu filho, Moisés, meu servo, está morto. Vocês já estão 30 dias aí. Você chorando 30 dias com o povo de Israel, já deu. Eu? Você é o líder agora. Está na sua mão. Não te mandei eu? Você vai ver que essa expressão, não te mandei eu, é uma replicação. É Deus dizendo a seguinte coisa. Eu já falei para você o que você tem que fazer. Por que você não fez? Você está esperando o quê? Já te disse. Esforça. Tenha bom ânimo. Que eu serei contigo. Acabou. Vai. Pega o povo e passa. Atravessa. E ele está lá esperando. Esperando o quê? Esperando mais. O Senhor falou para ele, não tem mais. Não te mandei eu. Já te disse o que você tem que fazer. Então nós precisamos priorizar a palavra. Priorize a palavra. Confie na Bíblia. Ela é inerrante. Profeta pode errar. Mas a palavra de Deus não erra. Profeta pode errar? Claro. Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Mas quando ele foi na casa de Gessé para ungir o próximo rei, ele só tinha uma palavra. O Senhor disse para ele, vai na casa de Gessé, o Belemita, porque dentro dos seus filhos, eu me provi de um rei. Acabou. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele não tinha mais o que fazer. Ele não sabia quem era. Porque Deus não mostrou para ele. Deus não falou para ele toda a rota. Deus não deu para ele o GPS completo. Deus só mostrou para ele a direção. Deus deu uma palavra. Agora, enche o seu vaso de azeite e vem. A casa de Gessé é o Belemita, porque dentro dos seus filhos, eu me provi de um rei. Acabou. Quando ele chegou lá. Quase que ele erra. Ele ungir, ele abre, samar, abinadabe. Foi ungindo. Foi tentando ungir, aliás. Esse, não é esse. Esse, não é esse. Não é esse. Se não fosse o Senhor Deus colocar a mão no ombro do profeta e dizer, profeta, não é esse. Ele tinha se enganado. Porque o profeta erra. Então, eu vou te dar um conselho. Se você quiser, de fato, desenvolver vida íntima com Deus, para de correr atrás de profeta. Para de correr atrás de profetiza. Não fique no disco de oração. Ora por mim, ora por mim. Não. Assim, você não desenvolve vida íntima com Deus. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a entrar no seu quarto e falar com Deus. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Ah, mas eu não entendo. E nunca vai entender. Se você não insistir. Se você não perseverar. Você acha que eu cheguei aprendendo? Se tem alguém que pode falar para você o que eu estou dizendo, sou eu. Eu digo isso com muita propriedade, gente. Porque eu era uma tristeza. Eu não apenas não entendia o que estava escrito na Bíblia, como também eu não tinha qualquer condição de falar acerca dela. Eu tinha uma palavra, um palavreado, uma linguagem horrível. E de vez em quando ainda, amigos me corrigem. Me corrigem. Muda essa palavra, está errado essa frase. Por quê? Porque de tanto que eu, era ruim nas minhas palavras. Eu desenvolvi um linguajar na gíria, sabe? Um linguajar mundano, chulo. E foi terrível. Então, eu aprendi a falar com a Bíblia. Estou aprendendo a falar com a palavra de Deus. Lendo todos os dias. Todos os dias. Mas o entendimento veio pela minha busca, pela minha perseverança. Ainda ontem eu falava aqui na mentoria que se você quiser de fato viver algo extraordinário, você tem que dar o seu melhor. Não espere ter resultado diferente se você faz sempre a mesma coisa. Mediano. Ah, eu fiz um jejum. Quantas horas? Eu comecei meia-noite e terminei meio-dia. Mas que hora você acordou? 11h55. Ah, eu orei. Orou quanto tempo? Ah, eu orei uns dois, três dias. Para mim ser batizada com o Espírito Santo, eu orei 76 dias ininterruptos. Todos os dias. E detalhe, eu tinha que estar às sete horas da manhã na igreja que eu trabalhava para poder limpar. Porque eu era faxineira. Então eu não podia perder meu emprego. E eu também queria ser batizada com o Espírito Santo. Então eu subia ao monte e saia do monte direto para o trabalho muitas vezes. Por quê? Porque eu queria demais. Quando você quer muito, o que Jesus diz? Pedir, pedir. Quando a Bíblia repete, você precisa entender isso aqui. Quando a palavra de Deus faz uma repetição sobre algum assunto, sobre algum tópico, é porque é muito importante. Jesus está repetindo. Escute. Pedir, pedir. Ele não falou peça. Ele disse pedi, pedi. Batei, batei. Buscai, buscai. Então você e eu precisamos ter a clareza de que precisamos dar o nosso máximo. Precisamos dar o nosso melhor para aquilo que nós de fato queremos conquistar. Se você quiser, de fato, e eu, se nós quisermos, de fato, desenvolver a vida íntima com Deus, nós precisamos priorizar a palavra. Priorize a palavra. Nós falamos aqui ontem na live, no nosso primeiro dia desse propósito, que 500 viram Jesus ressuscitados. Paulo disse isso em 1 Coríntios. Eram 500, mais de 500, que viram Jesus ressuscitado. Mas só 120 priorizaram a palavra. Qual foi a palavra? Jesus deu uma ordem para eles em Lucas capítulo 24, verso 49. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Não saia, não pare de orar, não pare de buscar, enquanto vocês não receberem a promessa que eu envio sobre vós. A promessa de meu pai, não é minha, é a promessa de meu pai. E aí, eles ficaram 10 dias ininterruptos, presos no cenáculo, orando, orando, orando. Eu gosto muito do que diz Charlie Shindon. Ele diz que a oração foi tão forte que o suor saiu do corpo e foi para as paredes. As paredes minavam água, porque eles deram o seu máximo. Eles buscaram com toda intensidade. Eles buscaram com toda força. Buscaram porque quiseram demais. Porque queriam muito viver aquela promessa. Eu imagino eles orando, Senhor, nós estamos aqui por causa da promessa. Estamos aqui por causa da promessa. Não sairemos aqui enquanto não recebemos a promessa. Queremos a promessa. E o suor do corpo vai para as paredes. E as paredes começam a minar água. Ah, então gente, a gente tem que priorizar a palavra. A segunda forma de desenvolver vida íntima com Deus, a segunda forma de termos esse sentimento em comum, coração alinhado, que é importante para Deus, é importante aquilo que a gente falou ontem, né? Nós precisamos priorizar a palavra, porque ela é inerrante. Terceira forma que nós precisamos para desenvolver, uma terceira maneira para desenvolvermos vida íntima com Deus e até nos tornarmos, termos afinidade com o Senhor, nós precisamos ser perseverante. Seja perseverante, seja consistente. Você precisa de firmeza. Você não pode se deixar ser influenciado pela maioria. Você precisa entender que existem coisas na sua vida que você vai ter que lutar sozinho. Então, o marido não vai ajudar, o filho não vai ajudar. Ah, é porque ninguém me ajuda. Ah, é porque ninguém vem comigo. Existem coisas na vida que você vai ter que guerrear sozinho, sozinha. Então, não dependa do outro para ser quem você precisa ser. Não dependa das circunstâncias para fazer o que você precisa fazer. Nós falamos ontem, o reino dos céus está dentro de vós, Lucas 17. Está dentro de vós. Então, você tem que ativar o que está dentro de você, o reino dos céus. Você tem que ser perseverante. Você tem que ser consistente. Você tem que ser firme. E para falar sobre isso aqui hoje, o maior exemplo foi essa live aqui, consegui abrir. O exemplo de hoje. Eu poderia usar inúmeros exemplos aqui, como eu já usei o meu desejo em ser batizada com o Espírito Santo. Foram 76 dias de busca. E detalhe, no último dia, nós começamos com um grupo grande. E cada um fez um propósito dos dias que iriam fazer essa campanha. Eu, o meu propósito é, eu vou fazer até que eu receba. E Deus me provou até o último. Até que você receba, 76 dias. Ininterruptos. Tinha jeito que chovia tanto, tanto, que eu subia de sapato e descia sem. Por quê? Porque atolava meu sapato, eu não conseguia achar mais no meio da lama. Minha mãe dizia para mim, minha filha, fala para mim. O que está acontecendo com você que você chega todo dia em casa suja de lama? O que está acontecendo? Eu dizia, mãe, estou buscando. Buscando o quê, pelo amor de Deus? Eles não conseguiam compreender. A minha família ficou um pneu, né? Eles ficaram pirados comigo. Porque eu coloquei no meu coração. Eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E eu vou buscar. Vou buscar. E eu coloquei no meu coração o propósito. Eu vou buscar até receber. Ah, é? Então vamos ver. No último dia, aquele grupo grande, viraram três pessoas. Aliás, quatro. Só que uma ficou só uma hora que tinha compromisso. Então nós ficamos em três. Quando foi duas horas, um desceu, foi embora. Ficamos só eu e mais um. E aí, quando deu quatro horas da manhã, ela falou para mim. Minha linda, eu tenho que ir embora. E eu não tinha recebido ainda. E eu olhei para o céu, olhei para ela e falei, pode ir. Ela falou, mas como você vai embora? Eu falei, não, fica tranquila. Não se preocupa. Eu nem sabia como que eu ia voltar para casa. Mas eu estava decidida. Por quê? Porque eu coloquei no coração orar até as seis da manhã. Ainda era quatro e pouco da manhã. Eu não podia sair dali. Eu disse, pode ir. Eu vou ficar. E eu fiquei. Quando foi quase seis horas da manhã, gente. Era mais de cinco. Não era seis ainda, mas era mais de cinco. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Batizada. E eu fiquei dias falando língua estranha. Às vezes, do nada, assim, saía. Rachada de línguas estranhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, você precisa ser persistente, consistente. É necessário ter consistência. Você precisa sair, sabe? Sair da inconstância. Largar a inconstância. Decidir não ser inconstante. Eu falo muito aqui na mentoria que eu desenvolvi aqui, o método PRODUS, sobre você começar uma coisa e não terminar. Você dá 20 passos e 20 gerações diferentes. E por isso, você não sai do lugar. Porque o correto é você dar 20 passos numa única direção. Para que você possa, então, dizer. Estou andando. Estou andando. Entende? Então, se você quiser, se nós quisermos desenvolver vida íntima com Deus. Nesse sentimento de afinidade, até sermos um. Ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Ouvir o Senhor falar conosco. Discernir o que é de Deus e o que não é. Nós precisamos ser perseverantes, consistentes. E ter firmeza, gente. Ter firmeza. É muita gente que não consegue se firmar. Não se firma. Qualquer circunstância, sai daqui, pula pra lá, vai pra lá. Eu sei porque eu já fui assim. E isso vai atrasando o propósito. Você vai atrasando o projeto. Aí você começa a achar que é porque o tempo de Deus não chegou. E não é o tempo de Deus que não chegou. Somos nós que não estamos preparados para viver a promessa. Deus falou pra Abraão, tá na minha presença ser perfeito. Ou seja, o que eu te prometi é grande. Mas o jeito que você está vivendo, você não vai viver, rapaz. Deus pegou na orelha dele e falou, vem cá, vamos conversar. Tá errado. Endireita as suas veredas. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, é uma das formas que nós precisamos para desenvolver intimidade com Deus. E qual é a quarta forma? Não se contente em contar testemunho dos outros. Deseje e busque a sua própria história com o Senhor. Deseje e busque a sua própria história com Deus. O seu testemunho. É muito legal a gente contar a história de alguém, né? Eu mesmo uso aqui vários exemplos quando eu estou tratando algum assunto específico aqui com os meus alunos, com os meus mentorados. Mas eu não posso me contentar com isso. Tem experiências que eu leio em livros, que eu ouço de pessoas, que eu fico analisando dizendo assim, Meu Deus, peraí. E eu? Não é invejando, não é querendo a vitória da pessoa, mas é analisando a minha vida em relação ao que eu tenho para contar. Qual a minha experiência com Deus? Aí as pessoas falam, menina, você tem tanta experiência com Deus. Mas eu não me contento em viver de experiências passadas. Eu não quero ficar falando o que foi lá atrás. Por isso que eu não dou tanta ênfase ao meu testemunho. Tem pessoas que falam para mim, ah, e quanto seu testemunho na igreja? E eu falo, mas eu vim para pregar. Ah, eu sei, mas o pessoal queria ouvir seu testemunho. Manda ver no YouTube. Porque eu entendo que não é mais de onde eu vim, é para onde eu estou indo. Porque eu estou arrastando um povo comigo. Eu me tornei influência. Então, como influência, eu não posso ficar vivendo de experiências passadas. Eu quero experiências novas. Eu quero uma história nova. Eu quero o Senhor. Eu preciso o Senhor. E aí, às vezes, eu passo por lutas. Eu falo, meu Deus, que luta é essa? E o Senhor me lembra. Ué, você não queria uma história? Uma experiência? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Porque pior do que... Eu até postei para vocês, né? Pior do que não sentir dor, é ficar estagnado. Não existe nada pior do que você ficar parado na vida, ou viver uma vida sem sentido. Ou viver uma vida sem propósito. Não existe nada pior do que você não ter um objetivo, um foco, um alvo. É horrível, gente. Porque você começa a gastar sua vida com coisas sem sentido. E a vida começa a ficar monótona. Você começa a viver aquele sentimento de frustração. Ai, não estou feliz. Não está legal. E aí você começa a ver problema de um, problema de outro. Aí você começa a ver o problema é o meu marido, o problema é o meu filho que não me ajuda, o problema é não sei quem que está rebelde. O problema é o governador, o problema é o meu presidente, o problema é o salário. O problema é a gasolina que subiu. O problema é a economia. E você vai só se afundando no problema que não está na sua alçada. Eu sempre digo aqui para os meus mentorados, foque no que você tem controle. E não foque no que você não tem controle. O que você tem controle? Sobre a sua própria vida. Se você focar no que você tem controle, irmã, você já está caminho andado. Então você e eu precisamos não nos contentar em contar a história das pessoas. É legal você falar, eu ouvi uma história assim, 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 aí você analisa. Mas e eu, o que eu tenho para contar? Nós precisamos desejar histórias, experiências com Deus. Então pior do que a dor, porque crescer dói, gente. Crescer dói, não adianta. Até para nascer o bebê dói e a mamãe também sente. Eu tive filhos normais, eu sei o que eu estou dizendo. Tem mães aqui que teve filhos normais, sabe o que eu estou dizendo. É uma dor, é uma coisa insuportável. Só que eu me adaptei, assim, eu preparei tanto o meu psicológico, vou dar para vocês uma experiência aqui. Vocês sabem que eu tenho cinco filhos, né? Cinco filhos normais, tá? Todos normais. E eu me lembro que da minha primeira filha eu sofria demais. Da segunda, então, eles me deixavam lá no hospital. Eu ganhava de um dia para o outro. Sofria, sofria, sofria. 20 horas de parto. É aquele soro na veia. E dói, dói, dói e não nasce. Dói, dói, dói. E chega uma hora que você não tem mais força. Aí você começa a dizer, Deus me mata, Senhor. Eu quero morrer, porque você não sabe mais o que fazer. Então, com o Felipe, eu já tinha preparado o meu psicológico. Eu já sabia que a dor era horrível. E eu falei, estudei, analisei, busquei e disse, eu só vou sair de casa quando eu tiver a contração. Assim, assim, assim. E o Felipe, meu marido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse menino vai nascer aqui, eu não sei fazer parto. Eu, calma, querido. Quando a minha bolsa estourou, eu fui tomar banho, me maquiar e fazer meus cabelos. Tanto é que quando eu cheguei no hospital, eu peguei um pano, amarrei na mão, e cada vez que vinha a contração, eu puxava aquele pano, sem gritar e sem expressar tanto a minha dor. Eu rasgava aquele pano. Quando eu cheguei no hospital, que as enfermeiras vieram, elas disseram pra mim assim, não, querida, não vai nascer agora, não. Eu falei, como você sabe? Eu tô morrendo de dor. Eu tenho certeza que vai nascer agora. Ela olhou pra mim e falou assim, mas você parece que você vai pra um shopping. Parece que você vai pra uma festa. Você está toda arrumada. Como é que você acha que você vai ter neném assim? Eu falei, moça, você tá vendo esse pano aqui? Eu tava rasgada em seis. Eu falei, quando chegar a sétima tira, esse menino nasce. Uma olhou pra cara da outra, falou, como assim? Cada vez que vem a contração, eu puxo, eu rasgo esse pano. E eu tô sentindo que vai vir a outra. Aí, uma olhou pra outra e falou, então, deita ali naquela maca. Quando eu deitei, uma olhou pra outra e falou, corre, chama a médica, que o bebê está nascendo. Questão de cinco minutos, o menino nasceu. Entende? O que eu tô dizendo aqui pra vocês? É que a experiência da dor vai te aprimorando e fazendo você entender que você não está morrendo. você está crescendo. Está nascendo. Jesus disse isso. Quando está prestes a acontecer algo, quando está prestes a acontecer uma grande foque no parto, Jesus disse. Quando nasce a criança. A dor da mãe é muito grande, mas depois que nasce. A alegria é muito maior. Então, a dor é imensa. Mas a alegria do crescimento, da evolução, da realização das suas conquistas é muito maior. Então, para de focar na dor e foque no seu crescimento. Sinta além da dor. Como que eu faço isso? Treinamento. Você precisa treinar. Então, você precisa buscar isso. É uma forma de você desenvolver relacionamento com Deus. É uma forma de você ser íntimo com o Senhor. É você não se contentar com a experiência dos outros, com a história das pessoas, mas você buscar por ter a sua própria experiência. Outra forma, outra maneira de você desenvolver e aqui é a quinta. A quinta forma de você desenvolver intimidade com Deus. Até que você se torne um com Ele. Mesmo sentimento, algo juntos. Depois você veja a primeira live para você ver que forte o que eu estou lhe dizendo aqui. Você vai encaixar uma coisa na outra e você vai ter não apenas a clareza, mas as chaves que você precisa para terminar esse mês com o divisor de águas. Num divisor de águas, numa virada de chave na sua vida. A chave mestra. Sabe aquele dia que a vida vira? Então, esse é meu propósito de fazer essas lives com vocês. A quinta forma de você ou quinta maneira de você desenvolver relacionamento com Deus é você sentar para aprender. Sentar para aprender. Invista em conhecimento. Eu vejo pessoas que falam Deus me fez grandes promessas. Eu até falei para vocês aqui uma vez que alguém me pediu para ir orar por um senhor no hospital. Ele já estava em fase terminal. O médico disse que dali ele sairia já para a sepultura. E a família, não aquele editor, a família, a última palavra que ele dá é o senhor, vamos pedir para a Luciene vir aqui orar. E eu fui. Quando eu cheguei, ele ainda estava lúcido e ele me pegou na minha mão e falou para mim assim, minha filha, eu tenho uma promessa que foi me feita há quase 50 anos. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí os olhos dele encheu de água e ele me disse, mas eu não vivi nada do que foi me prometido. Quando ele me disse aquilo, eu entendi que ele queria uma resposta e eu respondi para ele com outra pergunta. Eu disse para ele, senhor, quando o senhor recebeu essa promessa, o que foi que o senhor fez? Ele falou, nada, eu só fiquei esperando. Aí ele começou a chorar, porque ele entendeu na hora, ele entendeu na hora que não basta ter promessa, você tem que fazer. ela acontecer com as suas decisões, com as suas escolhas, com o seu comportamento. Porque quando você tem uma promessa, uma promessa, você precisa alinhar a sua vida a ela. Como é que eu vou viver promessa se os meus pensamentos, o meu comportamento, minhas decisões e minhas escolhas não condiz com ela. Deus te fez promessa porque Deus sabe que você pode se tornar essa pessoa para viver essa promessa. Mas você não está tendo essa clareza, você não está tendo, você não está buscando por esse conhecimento. Então, se você quiser viver intimidade com Deus e realizações das suas conquistas, as promessas que Deus te fez, você precisa sentar para aprender, você tem que investir em conhecimento. Eu vejo pessoas que investem em viagens que não é errado, não é errado você viajar, em bolsas caras, não é errado você ter bolsa cara. Mas quando essas coisas estão acima do seu desenvolvimento, você vai ficar frustrado. Por quê? Porque o nível que você precisa chegar está em um conhecimento que você ainda não possui. Você tem que buscar conhecimento. O que o profeta Oséias disse? O meu povo foi destruído por quê? Falta conhecimento. Perceba que a falta de conhecimento traz destruição, destruição. Então, não apenas tarda, mas destrói. A falta de conhecimento não apenas atrasa, mas destrói. Destrói emocional, psicológico, relacionamento com Deus, relacionamento com o marido, com o filho, relacionamento consigo mesmo. Porque existem três grandes relacionamentos. O primeiro é com Deus, o segundo é com você e o terceiro é com pessoas. Então, nós precisamos ter essa clareza, gente. Se você não investir em conhecimento, se você não investir em você, se você não sentar para aprender, se você, de fato, não buscar, você vai começar a viver destruições. em várias áreas da sua vida, você vai vendo as coisas se quebrar. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que busca conhecimento. O homem que adquire sabedoria. O homem que deseja conhecimento. E Salomão explica por quê. Porque é melhor a sua mercadoria do que prata. maior é o seu lucro do que o ouro mais refinado, mais fino. Salomão explica. Sabedoria, ou melhor, conhecimento e sabedoria é mais preciosa. O seu valor é muito mais precioso do que o dos rubis. E ele ainda diz tudo. Ele diz tudo quanto mais que você desejar não pode se comparar ao valor de se ter conhecimento. É simples. Porque se eu tenho conhecimento, eu posso perder tudo. Mas se eu tenho conhecimento, eu sei como construir tudo de novo. Quando eu quebrei em 2013, foi essa clareza que eu não tinha. Que eu fui ter só em 2015. Então, por falta de conhecimento, outras áreas da minha vida foram se quebrando. Se quebrou tudo. Se quebrou família, se quebrou eu pessoalmente, se quebrou, não apenas as finanças, como outras áreas da minha vida foram se quebrando. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Porque com conhecimento, você pode até perder tudo, mas você constrói tudo de novo pelo conhecimento. Então, mais do que bolsa, mais do que restaurante, mais do que viagem, invista em conhecimento. Porque vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda. direita e esquerda, riquezas e honra, disse Salomão em Provérbios. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são de paz. É árvore de vida para os que dela tomam. E bem-aventurados todos os que retém o que? Sabedoria, conhecimento. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens se destilharam o orvalho. E aí, olha o conselho, filho meu, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. guarda a verdadeira sabedoria e o conhecimento. Busque conhecimento e guarde a sabedoria, porque serão vida para a sua alma e adorno para o seu pescoço. Provérbios, capítulo 3, dos versículos 13 a 22. Se nós entendêssemos isso, nós gastaríamos muito mais com conhecimento do que com coisas. Eu vejo pessoas que preferem gastar com... Gente, não compro um livro. Quantos livros você leu esse ano? Qual curso você fez para desenvolver uma habilidade? Ah, Deus me fez promessa que eu vou ser um pregador. Qual curso de teologia você fez? Não, não precisa de teologia não, porque antigamente, porque Oséias, porque Amós, porque... Para com o clichê, não fica com essas palavras repetitivas. Não seja crente papagaio, pelo amor de Deus. Você é responsável em investir em você. Essa responsabilidade não é do governador, não é do presidente, não é do seu pastor, não é do seu marido. Essa responsabilidade é sua. É uma autorresponsabilidade que só cabe a você mesmo. Se você não tiver essa clareza, eu sinto muito te dizer, mas você não apenas não vai desenvolver intimidade com Deus como você vai começar a ver as coisas se quebrar, você vai começar a ver as coisas se desfazer, aí a pessoa começa a falar, ora por minha irmã, porque essa área da minha vida está ruim, ora por minha irmã, minha irmã, tem coisa que não é oração mais, você já está debaixo da atmosfera da oração, o que está faltando para você é a ação. Ação. Poder da ação, você tem que agir, você tem que ter clareza do que você tem que fazer para você poder sair do lugar que você está para você chegar onde você precisa chegar. Isso só com conhecimento, gente, só com conhecimento. Eu poderia usar, assim, algumas experiências para falar com vocês acerca disso. Uma delas foi, eu passei uma luta muito grande, sabe, além dessa que eu já contei para vocês, de 2013, mas, eu passei uma luta, assim, sabe, que eu ainda não posso contar para vocês porque ainda estamos em processo, mas, o senhor me disse a seguinte coisa, Luciene, qual o preparo espiritual, emocional, psicológico e físico você tem para suportar o peso da minha benção? eu acordei com essas perguntas na minha mente espiritual, psicológico, emocional, emocional, físico, como assim, senhor? E eu fiquei uma semana perguntando para Deus, como assim, senhor? Como assim? Depois de longos sete dias, o senhor me respondeu, Luciene, você não tem preparo, você precisa se preparar, o que eu tenho para você é grande demais, mas você precisa se preparar, uau, virou, entendi, entendi, naquele dia eu disse, acabou, comecei a entender que tinha coisas na minha vida que eu precisava deletar drasticamente, eu entendi que tinha coisas que estavam me atrapalhando de ir para o próximo nível e que eu precisava ter coragem de arrancar, então o que eu fiz? Eu fiz uma lista com todas as coisas que eu fazia, todas as coisas que eu fazia, eu fiz uma lista enorme, gente, deu cinco folhas de sulfite, e eu fiz uma lista, depois eu comecei a ler aquela lista e comecei a ler, ler, comecei, peraí, mas isso aqui não está me agregando valor, por que eu faço isso? Comecei a ter o entendimento que existiam coisas que eu estava fazendo que não estavam me levando para o próximo nível e que estavam atrapalhando a minha vida, eu comecei, peraí, isso aqui não tem por que eu fazer, por que eu faço isso? Arranca, isso aqui, por que eu faço isso? Arranca, e comecei, gente, aquelas cinco folhas viraram duas, pasmem vocês, viraram duas, duas folhas, eu tive que deletar três folhas da minha vida, aí eu comecei a entender, depois daquelas duas folhas, eu precisava tirar daquela lista, que eram duas folhas ainda, separar o que era urgência e o que era importante, eu peraí, tem coisa aqui que é urgência, eu tenho que fazer para não virar pendência, só que está sugando muito a minha energia, eu estou sobrecarregada, é muita coisa para mim fazer, então eu preciso entender que o que eu preciso gastar energia são com coisas mais importantes, então como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou separar todas essas duas listas, essas duas folhas, e vou tirar delas o que é mais importante, o que é importante? Importante é aquilo que eu preciso fazer, de forma que gaste a minha concentração, porque são isso, são essas coisas que vão me levar para o próximo nível, são essas coisas que vão me fazer ser produtiva, gente, virou meia folha, as duas viraram meia folha, e dessa meia folha, depois de alguns meses, eu tive a clareza que eu poderia separar cinco coisas mais importantes do que o importante, e é nessas cinco coisas que eu gasto a minha energia, que eu gasto tempo, por quê? Porque exige concentração, e a nossa concentração, a nossa energia, ela é separada, ela é comparada à bateria do celular, você põe o seu celular para carregar, aí você pega ele de manhã, está lá, 100%, você começa a mexer, 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 e roda o vídeo, e vai vendo, e vê um vídeo, vê não sei o que, e vê TikTok, dancinha, bate cabeça, e todas essas bobagens, quando você vê, 15% a bateria, cadê o carregador? Ai, deixei em casa, 9, 8, 7, você fica desesperado, aí vem um negócio de trabalho para você que você tem que resolver naquela hora, ai gente, alguém tem bateria do celular? Por quê? Porque chegou para você algo importante, com a bateria do celular com apenas 3%, e você não consegue resolver, estou usando, fazendo uma analogia, para você poder entender, assim somos nós, a gente gasta tanto a nossa energia, a nossa concentração, com coisas que não agregam valor, que não nos levam ao próximo nível, que quando realmente chega algo na nossa mão, que a gente deveria gastar energia, que a gente deveria gastar nosso foco, nossa concentração, a gente não tem mais bateria, estamos no limite, quase para ser desligado, aí você fica decepcionado, aí você começa a dizer, ah, é porque a vida não me dá oportunidade, oportunidade não vem para mim, gente, sistematicamente as oportunidades vêm para todo mundo, para todo mundo, o problema é o seu nível de bateria, se você entender isso, você vai parar de gastar sua vida com coisas sem sentido, e vai começar a agregar conhecimento, buscar conhecimento, desejar conhecimento, escute o que eu estou dizendo, para desenvolver vida íntima com Deus, você tem que se tornar uma pessoa seletiva com você mesmo, você tem que saber que a promessa é grande demais, relacionamento com Deus é algo valioso demais, então tem coisas na sua vida que estão atrapalhando você, que estão tirando o seu foco, a sua concentração, que estão enchendo você de coisas que não te fazem ser uma pessoa sensível à voz de Deus, não te permite, sabe, ouvir audivelmente Deus falar, porque são muitas vozes que você ouve, sua mente está cheia de muita coisa, então é difícil, gente, é difícil, você precisa ter essa clareza em relação a você mesmo, porque quando você entende isso, ah, meu Deus do céu, a vida vira, gente, a vida vira, escuta o que eu estou dizendo, a vida vira, vira, olha, eu vou dizer para você, vem problemas na minha mão, que se eu não tivesse o desenvolvimento que eu tenho hoje, porque a gente nunca para, tá, quando o seu cérebro começa a entender que você é uma pessoa que está em desenvolvimento, o cérebro não aceita mais estagnar, o cérebro começa a dizer, qual é a missão de hoje? E aí você termina seu dia dizendo, uau, sempre 1%, a sua busca, todos os dias tem que ser, eu tenho que melhorar 1%, pelo menos 1% por dia, então todas as noites eu deito a minha cabeça no travesseiro e pergunto, eu melhorei 1% hoje? O que que aconteceu hoje que eu melhorei 1%? Essa é a pergunta, quando vem um problema na minha mão, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu sei exatamente discernir, olha o discernimento que eu tenho hoje, que eu desenvolvi no decorrer dessa minha busca por conhecimento, eu sei discernir se esse problema, esse problema vai me levar para o próximo nível ou se ele vai me deixar embaraçada e não tem nenhuma relação com o meu propósito de vida, isso é de qualquer pode ser da minha filha, pode ser da minha mãe, pode ser do meu marido ou pode ser até mesmo o meu, vem na minha mão o problema, eu tenho que discernir, peraí, esse problema vai me levar para o próximo nível? Esse problema tem alguma relação com a minha missão, com o meu propósito de vida? Eu desenvolvi um conhecimento, sabe, em relação a minha própria pessoa, quem sou eu em Deus? Quem sou eu em Deus? que eu sei discernir, então eu digo, não, isso aqui não vai me levar para o próximo nível, eu não tenho relação nenhuma com o meu propósito de vida, isso aqui vai me embaraçar e Paulo disse, quem milita como soldado de Cristo não se embaraça com coisa alguma dessa vida, não quero ficar embaraçado, eu não posso ficar embaraçado, eu estou decidido a viver o que Deus tem para a minha vida e eu não vou deixar essas coisas me embaraçar. Problemas familiares, problemas de pessoas que vêm para mim, ai, pelo amor de Deus, me ajuda, eu digo, peraí, eu ajudei uma, duas, três, não vou ajudar a quarta, por quê? Porque a pessoa quer ficar encostado, a pessoa quer, tem gente que só quer uma sombra para ficar de baixo, tu cuidado para você não estar sendo muleta para alguém, cuidado para você não estar sendo sombra para alguém, porque qual é o erro disso? É que a pessoa não cresce, a pessoa não desenvolve e a gente é culpado, eu falo muito com pais e mães aqui, acerca das três fases da vida dos filhos, os psicanalistas dizem, psicanálise, que a criança tem três fases na vida, nós precisamos discernir essas três fases, para a gente não levar para eles os erros que cometeram com a gente, então tudo isso, gente, é conhecimento, as pessoas perguntam para mim, você é formado em quê? Você é psicóloga, você é pedagoga, você, eu não sou nada, a única coisa que eu sou é teóloga, eu fiz teologia, é a única coisa que eu sou, mas eu busco desenvolver a minha vida, eu busco conhecimentos específicos em alguma área que eu preciso, que tem relação com a minha missão de vida, com o meu propósito, com o que eu nasci, então é isso que vai fazendo a gente se tornar pessoas capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós estamos falando como desenvolver níveis de relacionamento íntimo com Deus, então veja a primeira live, veja a segunda live e vem para a live amanhã, seis horas da manhã, para a gente continuar esse assunto, que amanhã vai ser com chave de fogo, nós somos pentecostais, a gente não fala chave de ouro, a gente fala chave de fogo, bom gente, eu espero que tudo isso que foi falado hoje, dê para você a clareza que você precisa ter, porque o meu propósito aqui é ajudar você, ajudar você, esse é meu propósito, tá, estou aqui para ajudar você, eu quero que você saia do lugar que você está, que você entre nessa conexão, com o seu propósito de vida, porque você nasceu, o que Deus tem contigo, você tem que alinhar a sua vida para você começar a alcançar essas vitórias, para você poder começar a alcançar essa missão de vida e você viver realização, não mera satisfação, porque satisfação é passageiro, é dosagens pequenininhas, sabe, é migalha da mesa, não, 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 você é filho, filho não se contenta com migalha, filho tem acesso a pegar o melhor da mesa, ô glória a Deus, ô glória a Deus, então amanhã a gente vai concluir, tá bom, esses três dias de propósito, amanhã nós vamos concluir como desenvolver vida íntima com Deus, hoje eu falei sobre cinco maneiras, mas amanhã eu tenho algo muito especial para falar com você, Deus abençoe você, pai, nesta manhã eu quero te agradecer Senhor, muito obrigado porque conseguimos, deu certo, obrigado Senhor por esta oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, estamos falando sobre como desenvolver vida íntima com o Senhor, eu quero pedir a ti em nome do Senhor Jesus, através do Santo Espírito de Deus, através do Santo Espírito que habita em nós, que nós venhamos ter a clareza para poder desenvolver Senhor, esse relacionamento contigo, queremos nos tornar um contigo como Jesus disse, assim como ele com o Senhor são um, que nós sejamos um contigo, nós queremos ter o mesmo sentimento como desenvolver Senhor, hoje nós falamos sobre as cinco maneiras que nós podemos desenvolver pai, esse sentimento de ter algo juntos, algo em comum, Senhor, eu quero te pedir que todos os teus filhos que estão comigo nesta live, ou que vão ver esta live depois, possam receber pai, nas suas mentes, essa transformação, renovação, da sua mentalidade para ir para o próximo nível, para que ele possa ser apto, capaz, de tomar posse do que o Senhor tem para ele, não permita Senhor que as coisas sem sentido, os embaraços dessa vida, fique levando o seu filho, meu Deus, para pensar nas coisas que se foram, ou olhar para trás, ou até mesmo limitar ou demarcar o espaço onde o teu filho tem que transbordar, ele está travado, parado, ó Deus, em nome de Jesus, desfaça pai, todas as barreiras, impedimentos, e ajuda teu filho e tua filha a crescer, a desenvolver, o nosso propósito é vida íntima contigo, queremos ouvir a tua voz, queremos ó Deus, sentir pai, não apenas no nosso corpo, mas na nossa alma, no nosso espírito, o impacto da sua presença e da sua glória, por onde andarmos, por onde estivermos, que o Senhor esteja conosco, assim como o Senhor Jesus e o Senhor e o Espírito Santo são um, que nós sejamos um contigo, é a nossa oração, é o meu pedido a ti, abençoa os teus filhos nessa semana, ainda nesse dia, chamado hoje, bênçãos sobre bênçãos, Abre Senhor, as portas e as comportas dos céus e honra teus filhos, honra a busca, Senhor potencializa a qualidade de vida dos teus filhos acerca das suas ações, atitudes, que haja um alinhamento, meu Deus, com o coração dos teus filhos, com o seu coração, para a glória do teu santo nome, essa é a minha oração nesta manhã, confirma ó Deus, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, na vida dos teus filhos, é a minha oração e o meu pedido a ti e a minha gratidão em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus, beijo no seu coração e até amanhã, seis da manhã, estaremos juntos aqui para a gente poder fechar com chave de fogo esse propósito, beijo gente, Deus abençoe vocês, muitíssimo! Bom dia, bom dia gente, tudo bem? Como vocês estão? Graça e paz, Deus seja louvado, manhã de bênçãos, manhã de vitória, mais uma jornada onde nós iremos caminhar juntos nesses três dias, dando início hoje, serão hoje amanhã e depois, três dias de propósito, propósito. Bom, eu coloquei no meu coração fazer esses propósitos pela manhã justamente porque a demanda é muito grande do dia e esse horário é ótimo para mim, hein? Então hoje gente, eu quero falar com vocês, quero iniciar essa jornada com vocês, esses três dias, falando sobre como desenvolver intimidade com Deus. todas as vezes que eu abro no meu Instagram caixinhas de perguntas, eu sempre destaco as perguntas que mais tem relevância, né? E as que mais me são feitas. Então eu analiso elas e depois eu procuro falar com vocês, né? Sobre os assuntos, né? Que mais me perguntam. E uma das perguntas que muito me fizeram dessa última vez foi como é que eu faço para desenvolver vida de oração? Como é que eu faço para desenvolver intimidade com Deus? Como é que eu faço para ouvir a voz do Espírito Santo? Como que eu sei que é Deus falando comigo? E essas perguntas eu coloquei no meu coração, então, propus no meu coração em conversar com vocês esses três dias sobre isso, ok? Estão de acordo? Está na benção? Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe cada um de vocês. Prazer ter vocês aqui essa manhã para juntos caminharmos por essa jornada maravilhosa na presença do nosso Deus. Eu quero iniciar orando, Pai, nosso Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nesta manhã eu quero render graças a Ti, louvar o Teu nome, Senhor, em gratidão por mais esse dia de vida que o Senhor nos proporciona, que o Senhor nos concede. Ó Deus, estamos iniciando hoje uma jornada e o assunto que eu propus no meu coração, Senhor, em falar é sobre como desenvolver intimidade com Deus. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que a Tua presença, o Teu Santo Espírito esteja conosco, Senhor, nos alinhando, nos colocando, Pai querido, nos lugares celestiais onde precisamos estar, nos posicionando, Senhor, trazendo-nos para o meio, para o centro da Tua vontade. Ó Deus Todo-Poderoso, por Tua infinita bondade e misericórdia, atrai o nosso coração, Senhor, a nossa vida.